A origem da artrite hematóide é muito incerta. Alguns autores argumentam que esta é uma doença moderna e que seu surgimento se deu em decorrência de fatores genéticos, fatores ambientais que não existiam anteriormente. Já outros autores acreditam que essa doença seja mais antiga, porém nunca adequadamente descrita. Recentemente, uma teoria desenvolvida atribuiu o surgimento da artrite hematóide, gente, entre populações indígenas norte-americanas, tendo se espalhado para a Europa com o tráfico de bens e pessoas. A primeira descrição da artrite foi data em 1800 a um rapaz, a um médico, chamado Leré Barvels, aos 28 anos. Quando era médico, residente na França, o seu primeiro nome foi Coutley Alteitique Primitie, ou Gota Astêmica Primitiva, em 1859. Distinguiu a gota de outras formas de artrite, inclusive da artrite. E acabou o seu filho também tendo, Garhold, continuou tendo os estudos do pai também e batizou a doença econômica que a gente conhece hoje, que é a artrite hematóide. A artrite hematóide, gente, ela afeta 0,5, ou seja, 1% dos adultos em países desenvolvidos e é três vezes mais frequente, como a gente já está careca de saber, em nós mulheres. O pico de incidência se dá entre 4ª a 6ª década de vida. É considerada uma síndrome que pode cursar com diversos sintomas, mas que tem aí uma característica muito comum em todas as pessoas afetadas, que é a inflamação sinovial, que persiste muito associada ao dano da cartilagem articular e do osso subjacente. A sinovia, que é uma fina camada que reveste as articulações, ela é responsável pela produção de líquido sinovial que lubrifica os nossos ossos, essas estruturas. Então, nessa doença, essa superprodução de substâncias inflamatórias e participativas dos linfócitos e outras células de origem que acabam dirigindo a inflamação sinovial e a destruição articular. Não está claro se essa inflamação se inicia no osso e migra para a articulação ou o contrário. Tá bom, gente? Desculpa o barulho, tá, gente? É o vizinho aqui batucando. Ainda há uma participação de autoanticorpos, que é o fator hematóide, é classicamente relacionado à doença. Então, ele tem um valor limitado para o diagnóstico quando usado isoladamente, uma vez que na fase inicial, já que 30% a 50% tem títulos negativos desse autoanticorpos. Os autoanticorpos, autopepídeos, entre eles, até o CCP, né, gente? São autoanticorpos mais específicos. Cerca de 50% a 80% das pessoas com artrite hematóide tem o fator hematóide, ou ambos, né? Cerca de 50% dos riscos de desenvolver a doença pode ser atribuído aos fatores genéticos. Pessoas que fumam é o fator de maior risco, mas importante, e acaba duplicando também a chance de desenvolver a artrite hematóide. Esse efeito do cigarro ocorre individualmente, tá, gente? Outros fatores ambientais possíveis, evidência muito fraca, inclui aí ingestão de bebidas alcoólicas, uso de anticoncepcionais, ingestão de café e baixo nível de sócio econômico também, tá? Afetando a articulamente, o afetamento articulamente costuma ser de mais de 4 articulações e ser simétrico. Pequenas articulações de mãos e punhos são preferencialmente atingidas. O padrão, gente, é de artrite comutativa ou aditiva, com novas articulações que são afetadas ainda que as demais permaneçam inflamadas. Outra característica é a rigidez pela manhã. Essa consiste na sensação de edema e envelhecimento da articulação durante a manhã e melhora durante o movimento. Esse padrão, ele pode se repetir após períodos prolongados de repouso, com a progressão, deformidades, como desvios, unha das unhas, dos dedos, chama de hiperextensão, né, hiperfecção ou anquilose de articulações afetadas. Outros órgãos podem estar envolvidos na doença e pode haver, sim, inflamação pulmonar, ocular e dos vasos sanguíneos. A anemia pode também estar presente. É, gente, não é fácil lidar, né, com a artrite reumatoide. É óbvio que cada caso é um caso, mas eu até também tinha muita dúvida em relação ao surgimento da artrite. Eu tinha uma pequena quase certeza de que é uma doença moderna, mas pra vocês verem, né, ela foi datada aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo, em 1800, gente. Em 1800, que foi aí a primeira descrição da artrite, né, em 1800, esse médico, Larré-Bervo, ó que chique, né, francês. Ele foi o primeiro médico aí a identificar, né, a artrite, foi, ele extinguiuia a primeira gota, né, e depois ele viu aí a artrite reumatoide. Então, pra você ver como o óbvio não é de agora. A gente acha que é de agora, mas não é. Ainda bem que a gente tá, vamos dizer assim, em 2022, em que tá mais avançado o tratamento, onde tá mais intenso os medicamentos, né, mas imagina há séculos atrás. Eu há 20 anos atrás, nossa, eu sofri com a louva, ainda sofro, né, mas, enfim. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Gente, eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um canal, a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rumatoide, Muita Lenda Juntas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. A gente tem um grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tchau, tchau! Tchau! Tchau!